Salve, salve rapaziada, é Emerson Luiz com mais uma videoaula para vocês. Bom pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vem acompanhando o canal da Iceste Telecom aqui no YouTube, a galera que vem deixando seus likes nos vídeos, o pessoal que vem se inscrevendo aqui no canal, também a galera que vem me adicionando no WhatsApp para contratar serviços de consultoria e suporte para sua rede, para o seu provedor, para a sua empresa, você que está iniciando um pequeno provedor, uma pequena rede aí no seu bairro e precisa de uma consultoria para você saber que tipo de equipamento comprar, para você não comprar equipamento errado e gastar dinheiro à toa, e comprar exatamente o que você precisa para você começar a montar a sua rede aí na sua rua, no seu bairro, o meu contato para a consultoria está na descrição do vídeo, beleza pessoal? Lembrando que o meu contato é exclusivamente para as pessoas que realmente precisam do meu serviço, do meu trabalho, da minha consultoria, tudo bem? E também pessoal, eu quero agradecer a galera que vem adquirindo os cursos em videoaula, conteúdo privado aqui no canal, muito obrigado a todos vocês, graças a vocês o canal vem crescendo a cada dia que passa, e com isso tento colocar mais conteúdos aqui no canal para vocês, ok? Olha só pessoal, é um assunto muito importante para quem já é provedor, para quem já tem mais de 300 clientes, tem ali os seus 400, 500, sei lá, até acima de 300 clientes já é muito importante, tá? Caso você tenha interesse em realmente tirar o seu bloco de endereço IP, né? O seu bloco de endereço IP hoje pessoal é somente IPv6, tá? Por quê? IPv4 foi esgotado, ou seja, quem tirou, tirou, quem não tirou, vai ficar muito difícil, né? E hoje pessoal, se você dá entrada em todo o processo do seu ASN, você precisa ter uma série de documentação, precisa ter algumas coisas importantes e tal, com o pessoal do Registro BR, solicita no site deles, entendeu? Não sei o que eu estou falando, essas informações estão diretamente no site do Registro BR. Muitas pessoas não vão lá e pesquisa, né? Às vezes pega, vê que o formulário é grande, tem muita coisa para ler, então é muito mais fácil, muito mais simples perguntar para alguém do que chega lá e lê todo aquele conteúdo. Aí quando você passa já o conteúdo para a pessoa de uma forma simples e direta, ela fala, nossa, você precisa de tudo isso. Sim, precisa, você precisa provar para o Registro BR que você é uma empresa, que você é um provedor, que você está legal, você tem o CNPJ, você está com o CNPJ nas descrições do QNAI, lá na segmentação correta, que você é um provedor, que pode vender o serviço de internet e tal, né? Sendo ele Wi-Fi, cabo, UTP, fibra ótica, o que for, não importa o meio físico, tá? Outra coisa, precisa de dois links? Sim, pessoal, precisa de dois links, está no requisito mínimo de requerimento do pessoal do Registro BR, né? Vamos supor que você tira o seu registro lá, o seu ASN, e você só tem um link, mas eu acho que eu nunca consegui tirar com um link só, para falar a verdade, tá? Quando tem dois links, eu nunca me dei um problema nenhum, sempre tirei de boa, não teve problema nenhum, tá? Então quanto mais você tem as informações que o pessoal precisa, e eles começam a te responder o e-mail, e você responde no outro dia, o seu bloco de endereçamento é muito mais rápido para poder aceitar em 30 dias, a partir do primeiro, a resposta do pessoal, já começa a correr ali, então em 30 dias você tem todas as documentações, né, provando tudo isso, não tem porquê não aceitar, porque você vai pagar pelos serviços também, não é de graça, entendeu? Lembrando que o bloco não é seu, você faz uma concessão, você tipo aluga esse bloco, né, todo ano você vai precisar pagar esse aluguel desse bloco, né, E hoje, pessoal, infelizmente, para quem não tirou, antes do dia 19, do 8, né, de 2020, não tem opção de tirar para o PV4, né, você tem a opção de se colocar numa fila de espera por ordem, né, quem vai chegando e quiser entrar nessa fila, beleza, o que acontece? A ordem vai fazer o seguinte, as pessoas que estão tirando a ESN hoje, a partir do dia 19, do 8, de 2020, você tem a opção de entrar na fila, essa fila vai funcionar da seguinte forma, por hora de chegada, né, então, tem uma lista de pessoas lá esperando sair o PV4 e vai tirando o PV6. Como que vai voltar esses PV4 para o registro? Quem não pagar o valor anual, quem não está utilizando, ou talvez os caras façam um processo mais, uma filtragem melhor e ver realmente quem está usando e quem não está usando, né, então, como é um aluguel, então, não sei como vai funcionar isso com eles, né, mas os que forem voltando para o registro, eles vão repassando para essas pessoas que estão numa lista lá, né, por ordem de chegada, tá? Outra coisa que mudou muito foi o valor, né, então, vamos supor que, hoje, você querendo dar entrada no seu bloco de endereço IP, você vai precisar ter uma grana para isso. Por quê? Você vai se enquadrar em um perfil de provedor pequeno. Antes era nano-provedor, então, você pagava em torno de 4 mil reais para você poder dar entrada, assim, pagava o valor de 4 mil reais, mais ou menos, acho que era isso. Quando você é aprovado, o pessoal te manda o contrato, tudo bonitinho, né, você pagava mais ou menos a taxa por registro BR, né, e o que acontece? Hoje, o valor aumentou o dobro, então, você vai pagar 8.400 reais, né, porque você mudou de categoria, porque você vai ter somente o IPv6, né, sendo aprovado, e com isso, você muda de categoria automaticamente, tá? Então, o que acontece é que você precisa ter uma grana se você quiser dar entrada no registro BR. Esse valor é o valor que você vai pagar direto com o registro BR caso você é aprovado. Caso você não é aprovado, o seu ticket é cancelado e o ponto final fica por isso mesmo, tá? Então, pessoal, é muito importante, né, É importante ter endereço IP na sua rede? Pra esse caso de quem é provedor? Sim, é importante. Por que que é importante, pessoal? Você tem o seu ESN, você tem o seu número de registro na internet com o seu bloco de endereço IP. E não adianta, porque cada dia que passa, né, mais recurso, você vai precisar... vão inventar várias coisas, tal, e o que acontece é que você precisa ter IP público, né, você precisa entregar o endereço IP público pro seu cliente final. E a única solução hoje, infelizmente, é o IPv6, né. Então, o IPv6 não tem muito conteúdo na internet, as pessoas que dão treinamento de microchic oficial não postam conteúdo de IPv6, né, isso tá bem complicado de achar. Treinamento de IPv6 é um ou outro que tem, e é muito, assim, são lugares distintos, entendeu? Então, é difícil até pra quem é da área ter um treinamento em configuração microchic, no meu caso, de IPv6 legal pra você tá implantando isso daí na sua estrutura, né, pra você poder configurar, entregar de uma forma legal pro seu cliente final, né. Às vezes consegue achar algum conteúdo, mas não é completo, né. E o treinamento da microchic, infelizmente, eu mesmo não consegui achar o treinamento de IPv6 aqui no meu estado, porque senão eu já teria feito. E é o seguinte, IPv6 é o futuro, não tem como correr. Celular, dispositivos, Chromecast, dispositivos de casa inteligente, tudo vai precisar de ter um IP. Se você tem um bloco de IPv6, você consegue entregar IPv6 pros seus equipamentos e todo equipamento vai ter IP público dentro do seu ambiente. E isso não tem como correr, o futuro é esse, tá. O IPv4 é muito bom, pra quem já trabalha é muito mais fácil e tal, só que, infelizmente, tem que entrar na fila, pessoal. Então, se você tem interesse em uma consultoria pra você poder dar entrada no recurso de ASN junto ao órgão do Brasil aqui, o Registro BR, que é o órgão que cuida dessa parte aí aqui no Brasil, né. Então, o meu contato está disponível pra quem precisa dessa consultoria. Lembrando, você precisa ser um provedor de internet. Eu vou citar aqui algumas coisas, tá. Pré-requisito, não pode ter um AS ou nunca ter tido no mesmo CNPJ, beleza. Tendo no mínimo 300 clientes, mas eu creio que se você tem 300 clientes, eu creio que fica um pouco pesado, porque você vai gastar uma grana em cima desse processo todo e tal. Mas se você tem no mínimo 300 clientes, se você acha que é muito válido você dar entrada nesse recurso agora, que você tem 300 clientes, show de bola, pensa assim, que isso é um diferencial pra sua rede e pro seu provedor. Ou seja, tem 300 clientes hoje, eu vou dar entrada, eu vou fazer esse investimento do ASN, porque isso aqui vai elevar o meu nível do meu provedor. Tem pessoas que tem provedor hoje com 500 clientes, com 800 clientes, com 1.000 clientes, com 1.500, sei lá, 2.000 clientes e não entregue IP válido. Se você com 300 clientes entra nessa área onde essa pessoa tem internet, você faz um marketing pesado falando que a sua internet, você entrega IP público pro cliente, é um grande diferencial, né? Então você vai pegar muito mais clientes, né? E com certeza você vai conseguir ter até clientes desse seu concorrente que tem lá 1.000 clientes na rede lá, só que entregue IP privado. Entregue IP lá 172, 16, 10. alguma coisa, 192. Isso aí é IP privado, funciona em treinamento somente dentro da rede dele, né? Com IPv6, você entrega pro seu cliente, o cliente já tá direto na internet, show de bola, consegue fazer acesso remoto via ddns, consegue acessar o servidor, consegue acessar a máquina, consegue acessar o que ele quiser via IPv6. Muito melhor, pessoal. Então pensa, ah, tem 300 clientes aqui, eu tenho um link dedicado. não dá, você precisa ter dois links dedicados, precisa ter o contrato dos links dedicados, precisa ter as últimas três notas fiscais dos seus links dedicados, entendeu? Não precisa ter, você pode ter o seu link dedicado principal, por exemplo, um de 1 giga, um exemplo, galera, um de 1 giga que segura toda a rede e pode ter um de 200 megas como um failover pra fazer o backup caso o primeiro caia o segundo a suma. Não precisa nem balancear, na verdade, no BGP você não vai balancear, você vai fazer um um engenharia de tráfego dos links, tá? Porque quando você tira o seu ASN, você tem um processo de poder anunciar esse bloco de AS com o bloco do seu IP, o seu AS com o seu bloco de IP pra suas operadoras passando as informações pra eles te jogar até o PTT, né? Então é um processo mais complicado, mais avançado tudo isso, tá? Então, precisa no mínimo de 300 clientes na rede comprovados ativos, tá? Precisa de dois links dedicados, então se você já tem um link dedicado e tem interesse em dar entrada no recurso, já peça um outro link dedicado mesmo que ele seja mais baixo pra você ter como backup na sua rede, né? O valor informado hoje, na data de hoje que eu tô fazendo esse vídeo, 6 de 11 de 2020, né? Tá em torno de 8.400 reais pra você pagar o registro BR quando aprovado, tá? O que mais? Bom, do início, quando o pessoal responde o seu formulário, o seu ticket que é aberto, quando é aberto, você tem 30 dias corridos pra você poder entregar toda a documentação e provar pro pessoal que você é um provedor legal, que você tem documento, que você tá trabalhando, trabalhando certinho, que você não é uma pessoa que tá agindo de má-fé com as coisas erradas. Valor da consultoria eu passo somente através do WhatsApp, quem tem interesse pode me adicionar no WhatsApp, eu te passo a listinha que você precisa, você vai ler a listinha do que eu vou te passar, se você tiver tudo que tá nessa listinha, aí você quiser dar entrada, tudo bem, né? Mas você tem que ter certeza que você tem tudo isso, tá? Ah, só tem um link dedicado, vou dar entrada. Não, na verdade, se você só tem um link dedicado, eu não vou dar entrada pra você no registro, é porque eu sei que os caras vão barrar nisso aí. Eles vão fazer uma pergunta, caso caia o seu link principal, como vai ficar a estrutura da sua rede pra entregar a conexão e o tempo de estabelecer a conexão BGP com o provedor, com o seu provedor de trânsito. Entendeu? Então você tem que ter uma ótima justificativa e, mesmo assim, 90% que eles não aprovam. Você precisa ter um link de backup, não adianta, pessoal. Pessoal física, CPF, RG, comprovante de residência dos sócios da empresa ou do dono da empresa, contrato social e a última alteração que você tiver, cartão de CNPJ, inscrição estadual, inscrição municipal, contrato do link dedicado, como eu falei, as últimas notas fiscais dos links, dos dois links, no mínimo dois links, se tiver três links, quatro links, no mínimo dois links, tá? Lista dos clientes finais em Excel, nome, endereço, CPF, RG, plano contratado, você precisa ter uma... Se você não tem uma lista dessa, comece a fazer, tá? Lista dos clientes corporativos também, quem que é clientes residenciais e clientes corporativos, isso no Excel, tá? Pra você provar pra eles. Print de todos os concentradores em horário de pico, ou seja, dar um print das conexões lá, simultânea dos seus clientes, conexões dos seus clientes lá na parte do Active Connect, né? Tirar um print de cada tela ali, provando a quantidade de clientes ativos no horário de pico, das seis às oito horas, por exemplo, entendeu? Você não tem um site? Precisa de um site, precisa provar, pessoal, não adianta, você tem que ter o seu site, sabe por quê? Você precisa ter um e-mail corporativo também. O que é um e-mail corporativo pra quem não sabe? Por exemplo, i7telecom, vamos lá, contato arroba i7telecom, esse é um e-mail corporativo porque tem i7telecom, tá? Contato arroba i7telecom.com, tem o seu site, né? Hospedado na internet, contendo os dados dos planos que você vende, endereço, onde que é o seu provedor, informações características da empresa que se refere ao site da empresa, tá? E-mail corporativo da empresa, e-mail pessoal, ter panfleto, ter planos, no panfleto, ter os planos que você vende, foto, se você tiver um carro que você vai fazer o serviço, tirar foto do carro, foto do escritório, foto dos seus equipamentos, do seu equipamento, o micro-tick, né? Nota fiscal do seu equipamento de borda, que seria o seu roteador aí, qual seja ele, né? De preferência que seja uma CCR pra fazer esse serviço, tá? Nota fiscal de cabo, suíte, roteador, tudo que você tem, né? É bom você ter nota porque pode ser que peçam a nota fiscal desses equipamentos pra você, tá bom? Então, não é difícil, né? É um processo mais burocrático, vamos dizer assim, porque tem que mexer com a parte de documentação, tem que fazer o formulário bonitinho, todas as informações, levantar informações de técnico, de pessoal, do site, do site corporativo e da pessoa física, ou de dos seus links de trânsito, né? Então, é muita coisa que tem que preencher. Tem que criar um diagrama bem criado com o plano de endereçamento em IP, como que você vai receber, entregar, qual a lógica que você usou pra poder trabalhar aquele planear entrega de IP, entendeu? Então, é bastante informações, né? Muita gente se cai no ambiente, acho que é nessa parte de diagrama, o pessoal faz um desenho meu basicão, sem explicação nenhuma e isso acaba reprovando muito ticket, tá? Então, a consultoria serve pra quê? Pra já te levar pro caminho certo, pra você já estar com tudo encaminhado certinho, né? E esse processo depende muito de você também do outro lado, entendeu? Porque o meu trabalho de consultoria é fazer todo esse auxílio inicialmente, preencher o ticket e enviar o ticket junto com você. Após a primeira resposta do pessoal do registro, tem que dar sequência um dia após o outro pra você ir entregando as informações, né? Explicações e dando tudo correto, não tem por que não ser aprovado, sempre aprovado. Eu já tirei muitos a SN e quando o pessoal muda o formulário, tem que pegar e reler todo o formulário, né? E se adaptar novamente. Eu já tirei muitos SN, né? E nunca tive uma reprovação, então sempre consegui tirar todos, né? Graças a toda essa parte que eu faço antes, que é esse pré-requisitos pra você dar essa entrada de forma correta, comprovando que você realmente pode tirar, né? Se você tiver, por exemplo, eu tenho um link dedicado, não vou dar entrada, desculpa, mas eu não vou tentar nem fazer o formulário porque não vai rolar. Sabe por quê? O pessoal vai barrar porque eu já sei que vai barrar, entendeu? Então, tente seguir exatamente a lista que eu, se você precisar que eu vou te passar. Se você sair dessa lista aqui, você corre o risco de eu não ter aprovação do registro BR pra tirar o seu SN junto com o seu bloco de IP, tá? Ah, mas eu vou pagar por isso. Sim, você vai pagar, mas você não é exclusivo. A gente tava falando a nível Brasil, entendeu? Então, todo mundo em torno do Brasil que é um porque é um provedor médio tem interesse em evoluir, né? E ter o seu ASN e seu bloco de IP. Lembrando, quando você paga isso, no dia do seu pagamento que você pagou, por exemplo, eu paguei hoje, dia 6 do 11 de 2020. Dia 6 do 11 de 2021 você tem que pagar de novo, é uma concessão, é um aluguel. Então, você vai precisar pagar novamente pra aquele recurso, entendeu? O recurso é bom pra quê? É bom pra sua renda em geral, você pode fazer, entregar o bloco de endereço IP pros seus clientes e PVCs, pessoal, você pode entregar show de bola à vontade, tá bom? Os seus equipamentos precisam ter recursos pra trabalhar com PVCs que eu acho que praticamente todos têm, né? Só os mais antigão mesmo. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, né? Lembrando, é um recurso muito importante pra quem tá iniciando um provedor, se você tem no mínimo 300 clientes e tem recurso financeiro pra poder fazer isso, faça porque realmente é o futuro, não tem jeito, não tem como correr. Sabe por quê? Problemas de jogos, quem não tem no provedor? Todo mundo tem. Quem trabalha com o IP privado lá, todo mundo tem. Nath restrito, todo mundo tem problema de Nath restrito. O cara tem 500 clientes lá, tem pessoa reclamando lá que não consegue acessar site de jogos. Por quê? Porque não tem IP público pro cliente final. Ah, meu cliente joga com Xbox online, Playstation online e toda hora reclama que dá erro de Nath, erro de conexão. Por quê? Porque você tá entregando IP privado. Não tem solução, não tem ideia, você tem que entregar IP público pro seu cliente. Meu, tem 300 clientes e tem recurso? Faça isso e acabe com as dores de cabeça da sua rede. Entregue IP público pro seu cliente, deixa o cara navegar de boa, entendeu? Ah, mas eu vou gastar dinheiro. se você não quer ganhar dinheiro, então você não tem como, se você não quer gastar, você não vai ganhar, você vai ficar limitado e assim, se chegar alguém na sua região, montar uma rede, pegou ali 10 clientes, 30, 50, 100, 300 clientes e o cara tem uma visão mais pra frente, fala assim, pô, 300 clientes é o meu, eu quero chegar a 300 clientes, eu quero comprovar que eu tenho 300 clientes, guardou dinheiro e deu entrada no recurso e tirou o recurso de ASN no seu bloco de IPv6. Depois que você tiver o seu bloco, o seu ASN, pra configurar um outro processo, é uma outra coisa, entendeu? Configurou isso na sua rede, você começa a divulgar, divulga aqui na minha rede, jogos não travem, não dá problema de jogo, todo mundo consegue se conectar a servidores de jogos, Xbox, quem tem Xbox, quem tem Playstation, quem joga online, quem precisa acessar DVR, câmeras, quem precisa fazer acesso remoto, quem precisa fazer VPN, todo mundo vai ter acesso remoto, ninguém vai ter esse tipo de restrição na rede, isso você não vai ter dor de cabeça, o que você pode ter dor de cabeça é o que? É lentidão do seu link, que é uma coisa normal no mundo inteiro, não é só aqui, mas no mundo inteiro, problemas de estrutura física, que é uma coisa normal, quem tem provedor sabe disso, que precisa, fibra rompe, quebram, roubam, derrubam poste, CN coisas, fisicamente acontece, queima equipamento, isso é normal, que é o dia a dia, não tem jeito, mas por problemas lógicos sobre a internet que está sendo entregue para o seu cliente, isso você não terá mais, né? Então, essa é a ideia, pessoal, essa é a ideia do recurso, se você tem uma visão, né, futuramente, fala assim, pô, quero ter um provedor legal, entregar um serviço legal e não ter dor de cabeça, as pessoas reclamando com jogos, né, NAT restrito, pô, essas conversas que a gente escuta todo dia, a pessoa fala assim, vamos fazer CGNAT para quebrar o galho, CGNAT ele quebra um galho em certa parte, só que ele não vai te ser a solução completa, pessoal, não adianta que não vai ser, entendeu? Então, pensa assim, sou provedor, resolvi montar meu provedor, vou fazer a coisa certa de um jeito certo e profissional, não quero virar amador, ficar amador, entendeu? Amador a gente é quando a gente inicia compartilhando na rua, isso é ser amador, mas na hora que a gente compartilha na rua um, vai, compartilha na minha rua, compartilha na rua de baixo, na outra rua de baixo, na rua do lado, peguei o bar inteiro, já não sou mais amador, né? E eu estou passando para um nível intermediário, ah, pô, estou com 100 clientes, legal, ah, estou com 500 clientes, minha rede era o Wi-Fi, estou passando fibra agora, aqui, coloquei uma OLTzinha aqui, pá, minha rede de 200 foi para 500, legal para caramba, você já não é mais um amador, né? Você já teve uma visão que precisa expandir os seus horizontes, né? Tecnologia, buscar, né? Fez investimento em fibra ótica, fez investimento em OLT, né? Gastou lá 15 mil reais em OLT, né? Comprou recurso físico para a sua estrutura, só que você não cuidou da parte lógica, você cuida da parte física, mas da lógica você deixou de lado, entendeu? Pensa assim, coloca a mão na cabeça e pensa, pô, cara, você pensa e fala, pô, mano, não é que é verdade? Faço maior investimento na parte física, só que na parte lógica é maior bosta, é uma merda, não estou nem aí para a parte lógica e as pessoas reclamam. Se você quer ter pessoas reclamando na sua rede, fique como está, se você não quer, né? Tenha a visão de você dar entrada no seu bloco de ASN, né? E tire o seu IPv6 e tente aplicar esse recurso na sua rede, entregar o IP válido para o seu cliente final. Pense assim que você vai ser feliz. Beleza, pessoal? É isso aí, pessoal, mais um videozinho, espero que gostem e até o próximo vídeo. Valeu, fui!